Bom, eu primeiro queria agradecer o convite, assim como fui apresentada, sou bióloga formada pela USP, e toda a minha carreira na USP, formação, e agora, agora não, há nove anos, professora na UFSCar, no campus de São Carlos. Eu, o título da minha palestra está totalmente diferente do que está aí no programa, porque quando foi sugerido meu nome para poder participar do seminário, veio uma ideia à minha cabeça e eu recebi uma proposta via e-mail de que seria outro tipo. Mas, eu vou acabar tratando bastante dos dois assuntos. O título aí estava como uma proposta de falar da tal da diversidade escondida, o que é isso. Isso está muito relacionado com a incapacidade que a gente tem de fazer amostragens, que realmente nos digam o que tem ali. Isso é para o mundo inteiro, a nossa diversidade, a biodiversidade, foi muito bem explanada no nosso interior, pelo professor Thomas Lerner, ela realmente está escondida, ou a parte está escondida, e de que maneira ela está escondida? Tanto na ou ausência de amostragens, não de taxonomistas, só taxonomistas mais escassos, ou também nessa questão de um déficit, que a gente chama de um déficit mais wallaceano, que seria justamente aqueles wallace, wallace, chartfalls, que seria justamente não ter pessoas suficientes para descrever essa diversidade. E de que maneira eu posso descrever essa diversidade? O que necessariamente, para eu descrever essa diversidade, eu tenho que dizer o número de espécies que tem ali, o número de comunidades, tem diversas maneiras que eu posso dizer o quão importante aquele ecossistema em si, aquele ambiente, aquela paisagem, considerando-se o nosso Brasil, que é só uma divisão política, mas se a gente considerar aqui o neotrópico, ele é extremamente rico, diverso. Muita coisa que a gente tem aqui em termos de fauna, flora, microbiota, está muito relacionada com outros países que são tropicais, não é um neotrópico, mas a gente tem que considerar que aqui a gente tem diversos climas também, diversas histórias, e isso eu considero as biogeografias digitais. Por isso que é tão complexo e por isso que às vezes a biologia, ela é um terrengue mesmo, ela é um empecilho, porque é extremamente complicado estudar isso. A gente diz que na nossa profissão, a gente anda muito no campo das incertezas, a incerteza está presente na nossa vida, mas eu acho que a nossa profissão também nos ensina a ver como que eu posso caminhar nesse campo de incertezas. Tudo é hipótese, eu posso ficar testando, 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 e de diversas maneiras elas vão ser reputadas. E as cavernas, elas são excelentes modelos para eu testar diversos filtros distintos, em termos científicos, e a ciência tem que ser, sim, sempre considerada nesses estudos de impacto para o uso dessas cavernas. No caso aqui, a nossa proposta é entender como que essas cavernas poderão ser utilizadas para fins econômicos, sociais também, está tudo relacionado aí. Então, a ideia é desconstruir um pouco a instrução normativa, mas desconstruir com base em diversos estudos que eu venho conduzindo, desde que eu fui contratada na UFSCar, então, está fazendo nove anos já, levou um tempo grande, porque eu dependo de uma equipe que esteja ali a fim de testar comigo, considerando os meus alunos de iniciação científica, mestrado e doutorados, que agora a gente está desovando mais no mercado aí. Questão da complexidade de hábitos, primeiro, que realmente é isso mesmo, a gente tem uma lei que fala de cavernas, ela legisla sobre cavernas, e, na verdade, o que interessa realmente são os hábitos distintos, subterrâneos. E as cavernas nada mais são do que um desses hábitos. Então, as cavernas, elas possibilitam, inclusive, que eu tenha acesso a diversos outros hábitos, que seriam hábitos menores, diferenciados, microespaços, as rivais, as fendas, as pressuras, e aí eu vou abrigar realmente uma fauna, às vezes, única, distinta, e posso abrigar não só a fauna necessariamente, a gente tem que considerar essa questão da microbiota, As cadeias tróficas subterrâneas, elas são totalmente detritívoras, na maioria dos casos, em todos, que a gente tem encontrado filmes de algas, com matérias, etc., em algumas cavernas, mas é uma cadeia trófica truncada, em vários pontos, então a gente tem especificidades claras ali. Então, o que interessa realmente, quando a gente se depara, essa é uma caverna de brejões, lá em Morro do Chapéu, esse é um tipo de caverna fantástica, de grandes dimensões, grandes volumes, e com extremos, uma grande concentração de complexidade de substratos. Vamos supor que tivesse que ser feito um trabalho aqui de relevância de cavernas, como eu mostrar, como que eu devo proceder para conduzir um trabalho robusto, e que eu tenha necessidade realmente de acessar uma partícula dessa forma, que é impossível, você não vai sair revirando um monte de rocha. Quando a gente pega a nossa instrução normativa, que eu vou falar aqui um pouco também, ela fala que coleta as buscativas. O que é uma buscativa? Vou sair varrendo tudo, um tsunami na caverna, né? Ah, trouxe tudo. Não, né? Primeiro que existe o bom senso nas coletas, né? A gente, como biólogo, a gente também tem um conselho de classe, que eu sei a review, existe um código de ética, eu sempre tenho que ter bom senso em amostragem. Eu tenho que saber por que eu estou etanasiando e coletando animais, e de que maneira eu vou etanasiar e para quê. Eu não posso simplesmente sair amostrando a esmo, porque é interessante coletar aquele bicho. Então, essa complexidade de substratos, de hábitos, ela é muito presente na maioria das cavernas, inclusive nos minérios de ferro, que a gente tem esses micro espaços muito presentes. E isso tem que ser considerado. A lei, na verdade, já logo de cara, a gente tem que considerar os hábitos subterrâneos, e não as cavernas. A caverna é uma janela que eu tenho acesso, ainda bem, porque aí eu posso trabalhar em caverna, passei no concurso porque trabalho em caverna, tenho emprego para mim também. Então, é um passo inicial. O problema é que a nossa lei está em cima de caverna. Essas cavernas estão também. Bom, a unidade de estudo biológico tem que ser, não só às vezes sistemas, aquíferos, sejam aquíferos também em zonas que sejam aquíferos superiores. O biólogo, ele justamente, ele busca compreender, fazer uma análise mais ampla. Então, esses corpos d'água no nível do lençol freático, aqui que tem uma zona saturada, aqui tracejada, pode ter contato com drenagens superficiais ou epígeas, aí a necessidade da gente ter uma amostrada de boa também fora, o foco da biologia, a biologia comparada, nada faz sentido em entender se a gente tiver uma comparação boa, para realmente dizer se existe qualquer padrão em distribuição de fauna, em ocorrência, em termos ecológicos, conforme a pergunta do seu trabalho. E, nesse caso, a gente tem que considerar isso. O biólogo subterrâneo, ele tem que considerar os diversos tipos de substratos. Essa parte vermelhinha aqui é extremamente interessante. A gente considera essa parte mais superficial entre a rocha e o solo, que pode aí abrigar uma série de espaços menores, que é considerado como meio subterrâneo superficial. Isso foi proposto há muito tempo, isso não é uma coisa nova para o Brasil, os franceses já estudaram muito nisso. E esse é um horizonte extremamente interessante para as investigações também, porque são vias de colonização da fauna que ocorre ali na superfície, para esses espaços internos também. E, nesse caso, é isso que interessa. Para mim, eu gosto de considerar paisagens. Eu insisto muito nisso, é uma ideia de projeto, inclusive, porque as cavernas estão inseridas em paisagens. O que eu estou considerando como paisagem? Diferentes fitofisionomias. Dentro de um cerrado, se é um campo sujo, se é um campo limpo, se são campos rupestres, se é uma transição de cerrado para a Mata Atlântica, de cerrado para a Caatinga, extremamente interessante. É justamente nesses locais, mais do que ficar falando de climas semiáridos atualmente, e é nesses locais que eu tenho encontrado uns esportes de fauna subterrânea com o Brasil, que a gente tem publicado. Que é justamente ali que a gente pode ter tido processos únicos. E essa miscelânea, essa mistureba, que a gente fala, essa mistura de diferentes ambientes, possibilita que a gente tenha essa megadiversidade fora e talvez também dentro. Mas será que sempre eu vou ter menos espécie dentro de fora? E como que eu posso dizer? Como que eu conto o número de espécies? Indo lá, superamostrando, contando, separando, morfotipando? E eu vou abordar um pouco isso aqui também. Bom, essa questão foi bem interessante quando o professor Thomas falou ontem também, que ele falou um pouco dessas cadeias em net, que são os networks, blá, blá, blá. E nesse sentido, a gente tem trabalhos históricos também que justamente mostram isso. Essa cadeia trófica, ela pode ser tão truncada e trabalha os trabalhos clássicos do Thomas Bolson, que é um norte-americano que estuda até hoje, trabalha até hoje, ele já mostra isso. Isso aqui, ele fez uma cadeia trófica para um hábito da parte do subterno norte-americano dos Estados Unidos, os peixes, os ambliopsídeos aqui, seriam as de topo de cadeia e basicamente ela se baseia em condições detritívoras. E aqui, mostra justamente que essa relação é muito próxima, intrínseca, ligada. Então, não necessariamente de ser um troglobe, um troglof, um trogloxeno, mesmo uma forma que está ali, às vezes se considera se tem tal, o que a gente tem que considerar é que essas relações, elas são muito íntimas. A partir do momento que eu tiro um desses elementos, eu posso ter uma desconfiguração muito grande e um dano muito grande ao que é em tal. Tirar um predador de topo implica eu ter um desequilíbrio total. Então, essa particularidade, ela pode e deve ser considerada também nos estudos de impacto. É possível? É possível, vou tentar mostrar um pouco que não é considerada uma instrução normativa. Bom, já foi falado aqui muito o decreto, na verdade o decreto 6640, ele realmente vem em substituição ao lado 9556, que engessava mais, as cavernas eram consideradas como protegidas, assim, quase intocáveis e concordo, proteger demais, muita coisa era feita de uma maneira escondida e a gente não sabia o que estava sendo destruído. E juntamente com o decreto, vem a instrução normativa número 2, de 20 de agosto de 2009. Na instrução normativa, eu vou considerar aqui apenas os aspectos que levam, os atributos biológicos que levam para uma caverna em nível de relevância máxima. Não vou entrar nos detalhes que seriam de alta, média ou baixa, mesmo que para mim, nenhuma caverna pode ser considerada nem irrelevante, nem muito menos baixa de relevância, isso é muito subjetivo. Bom, nesse caso aqui, a gente tem 11 atributos que podem levar uma caverna em nível de relevância máxima, 4 destes biológicos. Para vocês terem uma ideia, e aqui estão listados os quatro atributos, esses dois atributos são extremamente problemáticos. Esse também a gente vai mostrar o porquê que é tão difícil, apesar de que muitas cavernas estão sendo levadas a nível de relevância máxima, mas eu acredito que mais por um afrouxamento do impedimento do que seria esse atributo, do que necessariamente cumprir com esse atributo. Uma coisa que eu acho que é extremamente problemática é o que seriam essas populações geneticamente viáveis. A partir do momento que eu estou aqui, que eu existo, que eu respiro e a gente forma uma população gigante, eu sou adaptada, eu sou viável. Então, a partir do momento que você encontra uma população, ela é viável. Então, isso é um problema sério para se pensar mais de espécies que estão sob algum tipo de ameaça, mas listadas nas red lists distintas, sejam em termos mundiais, aqui as nossas red lists nacionais ou mesmo as estaduais, que nós temos várias aí sempre feitas. Ou para aquelas geneticamente viáveis que são compostas aí de troglóbios raros ou relíquidos ou endêmicos. Um troglóbio pode ser endêmico, ou ser só endêmico, ser relíquido. E o que é endemismo? Endemismo, eu fui lá, fiz uma superamostragem, e aí achei um troglóbio diferentinho. Ah, esse bicho é endêmico dessa caverna. Mas será que não é endêmico de um sistema? Ou que nível de comparação que eu fiz para dizer que esse animal é extremamente endêmico? Eu tenho percebido em diversos trabalhos que eu tenho lido, não só na área da biologia subterrânea, que essa palavra tem sido utilizada de uma maneira equivocada e errónea. Endemismo implica fazer uma análise biogeográfica para a genética e tem análises específicas de endemismo. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Hábitas de espécies troglóbeas únicas, singulares, que que é isso, né? E interações ecológicas únicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma serpente se alimentando de um morcego, né? Nossa, mas eu já vi, eu já vi, tá? Só que quando você vai para a literatura nacional, que internacional a gente tem vários publicados, não tem um trabalho publicado. Uma revista boa, arbitrada, endemissada, nem que seja um relato. Predação de morcegos por serpentes em taverna, todo o processo, descrição, despesas, como eu tenho. Isso é uma interação ecológica única, pode ser considerado porque não tem, não foi reportado. Um trabalho científico, então, não existe registro. Apesar de que, muita gente já viu isso, mas não está publicado, não está registrado em cartório, não está registrado. Então, ela também leva a uma análise, às vezes, subjetiva. Bom, independente do tipo de hábitas, sejam cavernas com grandes salões, galerias, condutos de rios, zonas vadosas, as compressões, as formações, justamente os corrimentos, os talanmites, as couve-flores, elas abrigam, às vezes, uma fauna única também, porque justamente ali, às vezes, em épocas muito secas, a gente tem mais umidade, é uma briga importante para a fauna, é super importante investigar, preferencialmente, sem destruir, a formação. Aqui, o MSS, que é o meio subterrâneo superficial, isso é uma caverna típica de tubo em lava, mas isso a gente tem nas nossas cavernas de minério de ferro, a possibilidade de passar raízes, trazer muita umidade, muita água, esse é um horizonte importante, esse é um outro hábito subterrâneo, cavernas, MSS, o meio correio, que é justamente aqui, onde eu tenho os leitos de rio, com rochas, que não necessariamente são as rochas carbonáticas, outros tipos de rochas, mas são fragmentadas, particulares, onde eu tenho esse contato, às vezes, de grandes rios, lagos, com esses substratos preenchidos por água, é um hábito subterrâneo, e um interstício, que é justamente bancos de sedimento de rio, superficiais, principalmente rios pedregosos, onde a gente tem cascada ali, acomodado, isso também é um outro hábito subterrâneo. Então, a gente tem que considerar isso nos nossos estudos, na lei, é assim que se trabalha, foi interessante que tanto a abriga quanto o Mark, que já foi embora, na Austrália, eles ressalvam as faunas subterrâneas, não a quale fauna, elas estão, a caverna me dá esse acesso, mas o que está ali, está distribuído, às vezes, em todo aquele maciço preenchido por diferentes tipos de espaços, isso tem que ser considerado. O primeiro problema, essas populações estabelecidas, se está bem estabelecida, graças a diversos processos evolutivos, elas são viáveis, elas são adaptadas. Então, esse é um problema principal que deve ser revisto e retirado, eu não sei com que pé que anda isso, mas isso é uma crítica muito grande. Uma outra questão também, em relação a espécies formais, os atributos 5 e 6 consideram justamente essa questão de eu ter espécies em lista de fauna ameaçada. No Brasil, a gente não insere espécies em lista de fauna ameaçada se ela não estiver descrita, ela tem que estar nominalmente descrita, ela tem que existir. Então, nesse caso, já é muito difícil isso acontecer quando você está justamente trabalhando com, às vezes, controlobios muito únicos, a não ser que estejam em outras cavernas que não estejam em áreas de empreendimento. Isso aqui é justamente esse impedimento taxonômico que a gente tem, de ter poucos especialistas para alguns grupos, mas a gente está no processo de formação de especialistas e mesmo que nós não tenhamos, é possível fazer outros tipos de análise que eu não tenho necessariamente a descrição formal da espécie. O indenismo, ser relíquico, então, esse é um problema sério. Como que eu poderia, então, testar, considerando-se, se são populações geneticamente viáveis? Os melhores estudos seriam justamente de história de vida, justamente acompanhar ciclos de vida, entender as mudas, faixas etárias, eu posso observar variações claras, seja de pigmentação, de olhos ou outras características importantes, isso demanda muito tempo. Eu realmente fazer um estudo legal de história de vida, que são dados ontogenéticos, ou seja, de desenvolvimento, que eu posso utilizar inclusive em estudos evolutivos, eu preciso de um tempo, trazer um bicho que você nem tem ideia do quanto ele leva para chegar na fase adulta, para reproduzir, para deixar sua trole, etc. Mas estudos populacionais implicando, nesse caso, estudos genéticos, genética populacional, isso é possível, isso é mais viável. E estudos morfológicos clássicos. O exemplo, foi o que a gente aplicou num trabalho recém-publicado em 2015, utilizando dados morfométricos para diferentes populações de peixes que ocorrem na chapada diamantina. nesse trabalho, se eu fosse considerar raridade de troglobos, ele ocorre em mais de 12 cavernas, na chapada diamantina, esse peixinho, e, ah, não é raro, porque tem populações bem estabelecidas em muitas cavernas em uma área grande. Até num tipo de análise que a gente faz para UCN, ele cairia em uma área grande, ia cair em uma categoria de proteção relativamente baixa, no máximo vulnerável, tá? Mas, se a gente considerar que é um animal extremamente importante em termos de encaixe nas relações de parentesco que a gente tem para entender como são de grupos de peixes, extremamente modificado, super especializado, ele tem mais de 24 especializações, porque nós detectamos mais algumas nesse tempo, tá? Ele está em lista de forma ameaçada e tem uma diferenciação de ocupação de hábitos de lençol freático, desde grandes corpos d'água, como o Poço Encantado, até corpos d'água menores, né? A gente, talvez, teria problemas no estudo que fosse o estudo de relevância. É um troglólogo, mas ele não é raro, né? Apesar de ser extremamente troglomórbido, tá? A morfometria geométrica justamente mostrou isso. Então, a gente tem populações nessa região aqui, no grupo IDC e no grupo U, na Utinga, né? A gente teve muita sorte de ter registro de uma espécie que ocorre na superfície distinta, provavelmente um parente, né? E aí, a gente fez a possível comparação e imaginou cenários distintos de ocupação desses hábitos, tá? Claro que a gente tem que considerar que deve ser extremamente protegido, porque isso conta uma história evolutiva extremamente importante. nesse caso não foi necessário até então fazer uma biologia molecular, mas o nosso passo agora é o seguinte é aplicar a biologia molecular para justamente ver até que em pé essas populações estão em diferenciação, tá? Aqui a gente começou pelo lado oposto, você já pode começar diretamente numa parte de biologia molecular. Essa questão de raridade, se a gente considerar se o que está agora proposto e logo depois que a IEM foi publicada ocorreu o workshop de raridade de citroglobes, considerada se esse citroglobe ocorria em três pontos, mas eu acho que isso nem foi aplicado ainda bem, tá? Esse bicho não cairia em raridade, mas considerando que mesmo que eu tenha duas populações, eu tenho duas possíveis só linhagens, isso talvez a molecular me comprova também, corrobore, né? Essa ideia, nossa, aí eu não teria como proteger, né? Um bicho que é tão raro, tão diferenciado, por sorte, essas cavernas também estão super protegidas ali de alguma maneira, porque são extremamente cênicas, visitadas, o único impacto mais é por turismo. Pelo enquanto. Bom, para dizer o que é raridade, depende do que eu considero raridade. Raridade em termos de traços morfológicos distintos dentro de populações distintas, né? Eu prefiro utilizar populações do que espécies, porque eu acho que o conceito de espécie é tão bagunçado e caótico, né? Então, você não pode sempre aplicar. Raridade em termos de ocupação específica de micro-hábitas, tem coleópteros, visoros, que só ocorrem com pressõezinhas de cavernas naquela unidade, super especificidade com substratos, é muito complicado, né? E nesse caso, uma sugestão para a gente definir raridade é usar dados mais robustos, dos tantos de amostragem, sem necessariamente superamostrar, o biólogo, né? E as leis também estão relacionadas, tem sempre que ter na cabeça que você sempre vai fazer uma subamostra. Falar que eu coletei na caverna inteira, você já está falando uma besteira muito grande. Falar que eu mostrei todo o hábito acessível, quem garante isso? Diversos sistemas estão ali disponíveis. Isso tem que estar na lei, você vai fazer uma subamostra da possível diversidade que ocorre, mas se você utilizar métodos robustos, diferenciados, você pode acessar de uma maneira minimamente viável e confiável o que você tem ali em termos de biodiversidade. Nesse caso, eu sou totalmente contra supercoletas, então a gente tem sempre que ter esse critério, tá? E também pensando justamente o que os nossos códigos de ética dizem em relação a isso, né? Desde a coleta, a eutanásia, o transporte, o condicionamento desse material em coleções que serão disponíveis, facilmente de serem consultadas e que seja preservado lá de eterno, ou seja, está aí sempre. Condições de álcool, se for via seca, via seca, por assim vai. Um outro exemplo que a gente testou, a gente fez uma análise de métodos combinados de amostragem, né? A nossa ideia nesse teste foi justamente tentar ver se a gente estivesse aplicando a instrução normativa, se ia ser possível provar que eu acessei o mínimo da fauna, de que maneira que eu acessei, né? E de que maneira que a gente poderia conduzir algum tipo de decisão sobre a fauna ou de uma caverna X. Isso foi conduzido ao longo de cinco visitas à mesma caverna, considerando-se o mesmo trecho percorrido, considerando-se o mesmo número de coletores, experiência de coletores e métodos também padronizados, tá? À medida que a gente foi evoluindo com o trabalho, a gente começou a verificar alguns possíveis vieses, né? E padrões também, tá? Isso aqui foi o que a gente considerou que se lê muito por aí, né? Que seria essa busca direta, essa sigla aqui, tá? E essa sigla é justamente para o método de quadrados que é muito utilizado para vegetação, né? Quadrante, quadrados, né? Mas o diferencial é que você tem que estabelecer uma área e justamente um tempo, né? Você não pode imaginar que você vai ficar ali até exaurir o seu paciência, né? De ficar agachado ou exaurir a faula, muito menos isso, né? Isso é inconcebível, tá? E nesse caso, qual que é o tempo melhor? Depende, aí você tem que ser arbitrário cinco, dez minutos de acordo com a sua área, né? Sempre tendo em mente que você está fazendo uma subamostra, mas se você tiver um número de réplicas suficiente para cobrir essa mesma área, você vai ter confiança nos seus dados no final, né? E isso é uma maneira de a gente cortar um pouco um dos problemas e erros que a gente tem, que são considerados os erros em cascata, seria padronizar amostragens. Um método simples que vai justamente mostrar os espaços maiores, eu não estou indo aí para o MSS, eu não estou indo aí justamente para o meio aquático, que são outros métodos que a gente pode utilizar, eu estou dando um exemplo de um teste que a gente fez, com métodos combinados e que mostrou justamente que apesar dos quadrados ele ter sido mais eficiente, que quando eu considero em termos de riqueza, de riqueza exclusiva, espécies que só ocorreram no quadrado ou só no método de busca ativa, não foi tão diferente assim, mas que os métodos combinados foram super eficientes. e mais ainda do que isso, o método quadrado é extremamente interessante porque ele te obriga a analisar aquele substrato com melhor acurácia, ou seja, você tem certeza que você está a encontrar aquela espécie na areia, no cascalho com areia, no foliço, na argila seca, na argila úmida, na rocha, que isso é inclusive cobrado na instrução normativa. Eles pedem lá que seja especificado, o que eu acho extremamente complicado e difícil de fazer. Isso foi um teste para uma caverna, esse trabalho deve ser em breve. Existem dois trabalhos publicados, tem um trabalho com fauna australiana utilizando métodos de quadrado e eles justamente no dezembro que eles fizeram, eles verificaram que o quadrado pode ser sim também mais eficiente e esse seria um segundo trabalho só testando metodologia. não estou falando de somas de entrada, nem nada disso, isso é uma outra pergunta. Ah, e aí quando a gente vai para uma curva de realização, aí considerando diversos estimadores de riqueza, eu gosto muito desses estimadores, né, de Acnife 1 e tal, porque são estimadores mais robustos, eles te falam se o número de espécies que você encontrou está próximo do que você poderia encontrar, né, a gente vê, a gente observou que existe uma tendência a considerar que os dois métodos agregados, os métodos combinados, eles são mais eficientes, tá, de sua maneira. Essa é uma busfativa, a caverna carbonática, né, uma outra, né, proposta que a gente fez utilizando-se réplica também, essa foi nas cavernas de Ostechofada Diamantina e nesse caso a gente utilizou basicamente busfativa, tá, e também considerando-se cinco réplicas, tá, a tendência que a gente observa é sempre adicionar mais espécies nessa curva de tarefação considerando-se também os estimadores aqui de espécies distintos, Jack Knight, Knife, principalmente, tá, e se isso mostra pra mim que a minha amostragem foi ruim, que eu não sei coletar, que eu não cheguei a acessar tudo, é, eu sei coletar, eu acho, tá, mas necessariamente indica que eu tô acessando o máximo possível, é solicitado na Iene que se faça uma curva de tarefação de amostragens que não é curva de coletor, coisas distintas, né, justamente, curva de tarefação de amostragens mostra pra mim em que nível que eu cheguei de abordar a biodiversidade daquela caverna e todo o trabalho que eu estou subamostrando, né, mas pelo menos eu tendo réplicas eu vou ter alguma ideia do que eu posso encontrar ali, a mais, ou, não sei, mas uma coisa que foi interessante, né, nesse trabalho da Chapada Diamantina foi que alguns troglóbios começaram a ser encontrados na segunda ou terceira ocasião de ir da caverna, é um indicativo de que eu preciso de réplicas, sempre, réplicas de preferência duas na chuvosa, duas na seca, não uma, seca e chuvosa isso não significa uma réplica, né, a gente na verdade tá indo duas vezes para a mesma caverna em tempos totalmente distintos, é porque significa eu repetir algo, né, então, se eu fui uma vez na chuvosa, de preferência é bom, eu vou de novo, se eu fui uma vez na seca, eu vou de novo, tá, esse é um outro exemplo, vou dar uma corrida, esse é um outro exemplo que a gente tem, né, que corrobora bastante isso, nesse caso mais ainda, de esforço amostral feito em seis áreas tácticas europeias, né, consideraram aí mais de 190 idas à caverna para amostrar em diferentes regiões, né, e a gente vê essa tendência clara, a não ser aqui, né, nessa região do Valum, tá, deu a acrescentar mais espécies, né, então, isso é mostrado num livro publicado em 2009, pelo David Pogra, da União de Fim Pan. Raridade, então, qual seria a nossa sugestão? Utilizar outras análises com diferentes tipos de abordagens de estatística, né, a linguagem R era bem simples e eficiente, né, que é o que tem se utilizado em vários trabalhos, uma das abordagens é justamente a diversidade funcional, que ao invés de eu ficar lá contando o número de espécies, eu posso pegar diferentes grupos e aí sim, ter essa interação com diferentes especialistas, diferentes grupos taxonômicos e ver os traços funcionais e medir até que ponto esses traços funcionais são exclusivos para a caverna ou eles estão espalhados nesse grupo taxonômico independente do ambiente que ele vive. Isso é um tipo de análise que mostra como o ecossistema funciona, é uma abordagem bem moderna, bem recente que considera morfologia, eu não uso necessariamente biologia molecular, mas posso aplicar isso depois, tá, e que me mostra tendências evolutivas, claras, então isso é um tipo de análise que eu chamo de diversidade profissional, né, eu não, né, os autores que começaram, essa análise começou com botânica e agora está vindo mais para o grupo dos animais e nesse caso foi aplicado em uma tese de doutorado, nosso artigo foi recentemente aceito, uma revista que é considerada relativamente boa, tá, e nesse caso a gente conseguiu sanar um dos problemas que é justamente a impossibilidade de eu chegar em nível de espécies, eu tenho unidades taxonômicas claras, diferenciadas, eu tenho certeza que aquele morfotipo 1 é diferente do morfotipo 2 e a partir daí os diferentes traços funcionais relacionados com o tipo de ambiente, eu faço essas análises, vejo as distâncias que eu posso ter, realmente resumindo a obra do método, tá, e tento dizer se eu tenho uma diversidade funcional maior dentro ou fora, a partir daí eu posso dizer se essa diversidade funcional maior dentro, essa caverna tende a ser mais frágil, mais importante, mais relevante, né, então, são análises distintas e interessantes, não tão sofisticadas, só precisa de uma pessoa que tenha vontade de aprender estatísticas distintas, isso se faz um script no R que já tem pronto, né, então, é possível de fazer, foi um desafio para o nosso laboratório que a gente nem, nunca tinha trabalhado com a época, e nunca tinha trabalhado com diversidade funcional, então, foi bem interessante e que teve um mérito relativo aí, tá, e isso me indica que essas cavernas são filtros ambientais, elas são, meio subterrânea, é um filtro, ou seja, ele impede que vários grupos ocorram realmente ali ou não, tá, a gente tem que ter muito cuidado nisso, que tem virado um ódulo, eu tenho muito cuidado em falar que a caverna é um filtro ambiental, depende, a falta de luz é um filtro ambiental, menos alimento é um filtro ambiental, depende do seu teste, tá, isso tem que ser utilizado com a espacimônia. Bom, a gente pode, então, fazer esse tipo de análise pensando no funcionamento desse ambiente, desse ecossistema, porque eu tenho diversos hábitos confundo ali, não só as cavernas, né, e aí, não necessariamente eu sempre preciso saber a identidade das espécies e essa riqueza, que eu uso outro tipo de análise, que são os traços funcionais, né, e os tipos de traços funcionais que estão presentes ali. E aí, eu tenho uma medida de FB, que é a cauda funcional da Angers, que me mostra justamente isso, como que se mede, só para vocês terem uma ideia, o R, ele gera um gráfico, eu meço os traços que estão ali no gráfico. Uma abordagem totalmente criada de sua utilizão. Aqui, só para exemplificar isso que a gente fez várias réplicas, né, e que utiliza outro tipo de índice, que é um índice que é a cauda TD, Taxonomic Distincteris, que também se faz um script na linguagem R, tem pessoas que estão pedindo esse script até para a gente para fazer essas análises relacionadas com trabalhos de consultoria, né, e acho que não tem um certo sucesso aí, tá, e aí você gera aí, né, não necessariamente esses dados aqui, que seria justamente para as diferentes cavernas com réplicas também, né, mas você gera, né, dados que você observa quando você tem índices de diversidade clássicos, alfa, xenovina, por exemplo, né, que respondem melhor, né, também se gera um gráfico, o R te gera um gráfico final, infunil, e, geralmente, aqui é um nível de significância desse gráfico infunil, o que está fora desse gráfico seriam cavernas, que devem ser consideradas como mais distantes em composição caunística, então, necessariamente, seriam cavernas mais importantes. Uma vantagem desse índice é, não preciso realizar réplicas, com uma amostragem eu sou capaz de fazer uma TD, com uma amostragem de feita. Então, percebe-se que isso é muito relativo para alguns testes que são, justamente pedidos pela IEM, como o Shannon Wiener, quando você vai lá para os pressupostos, né, ou as premissas, eles justamente pedem que você tem que ter réplicas suficientes, você tem que ter feito esse tipo de abordagem, as amostragens sempre do mesmo jeito, tem que ser muito padronizado. Uma TD você faz com uma amostragem, uma amostragem bem feita é possível fazer, você brincar com esses dados. E ela te indica níveis de fragilidade, esse é um tipo de abordagem bem interessante, pré-ideia de se, às vezes, considerar uma área que pode ser utilizada para mineração ou outros fins, né, de uso econômico. Tá? Quanto mais diversa a composição, ah, isso é uma composição paulística simples, não, isso é um outro tipo de análise, os resultados dão em forma de um valor que são os delta, delta mais, não tem nada a ver com análise de composição paulística, tá? Então, geralmente é isso que me leva a uma resposta de que é alto e que deve ser considerado como possivelmente o frágil, muito distinto, único, a tal da singularidade que se pede tanto e se acaba fazendo várias outras análises que, às vezes, não expressam muita coisa, tá? E uma outra coisa da TD é eu não tenho que ter também chegado em nível de espécie, eu tenho que ter chegado em uma unidade taxonômica robusta suficiente. Ótima. eu podia ganhar os direitos do autor por fazer tanta propaganda. Para os peixes a mesma coisa, só para vocês que terem uma ideia, né, a TD é bem aplicada para peixes, para comunidade como um todo, para grupos mais fechados. Ah, a diversidade funcional, você pode fazer, a gente fez com os isópodos, que são os cristáceosinhos, mas você pode fazer com diversos outros grupos também, né, então, é uma aplicação louca. Uma outra abordagem que eu vou passar correndo é justamente a tal da diversidade negra. Um pouco mais complicada, mas, basicamente, ela me fala que nessa caverna em escudo que está rodeada por florestas, né, diferentes tipos de hipofisionomias, tá, com um pool de espécies aqui, um banco de espécies de ABFG, tá, quando ela não tem uma dessas, desse pool de espécies, não necessariamente, né, cavernas que fazem parte ou não do sistema, em cinza, tá, se o D está ausente, não necessariamente quer dizer que essa espécie não ocorra ali, ele pode estar do que eu chamo de diversidade negra, que é um outro tipo de análise também que a gente utiliza na linguagem E. Para eu fazer esse tipo de análise, basicamente, eu preciso de amostragens boas dentro e fora. Uma abordagem de amostragem, mas que seja suficiente, boa, conduzida por uma equipe experiente, utilizando diferentes métodos de coleta, como essa investigação de MSS, tá, a partir daí dá valores distintos que caem dentro da sua diversidade negra local ou não, e sempre comparando com os hábitos próximos, tá, a gente fez o mesmo teste de diversidade funcional, a gente fez diversidade negra com os isópatos, com a tese da Camille, né, e interessantemente, a gente encontrou uma diversidade negra relativamente elevada, e nós comparamos áreas muito distantes, para vocês terem uma ideia, que está numa mesma latitude, mas que são áreas cásticas, tudo calcário, e muito distantes, pelo menos 100, 200 quilômetros distantes, então, até nesse nível foi aplicado, então, em trabalhos de consultoria, passível de aplicação, tá, Por fim, tá, nada disso também é possível, sem a gente ter um background e também um apoio de diferentes estudiosos em diferentes grupos, técnicas, metodologias, né, esse tipo de trabalho de um biólogo subterrâneo depende muito dessa parceria com estudiosos do meio físico, entender geomorfologia, as possibilidades de isolamento ou não é fundamental, conectividade entre possíveis sistemas, recarga de aquíferos ou não, né, a gente sempre tem essa troca muito grande, tá, e com uma taxonomia boa que não necessariamente implica eu sempre em descrever espécies, mas pelo menos eu hierarquizar de alguma maneira entender as unidades taxonômicas me leva a resultados bons, tanto para um estudo de impacto ambiental quanto para os estudos científicos que vão ser aí publicados, né, de preferência em vistas boas, tá, a gente precisa de, isso aqui foi realmente de propósito, de boas coleções e coletas boas, né, então as boas coleções implica em ter puradoria, implica em ter ser criado depois de vários do nosso regém, implica ter esse material acessível, implica ter uma possibilidade de realmente eu acessar esse material que está sendo mostrado. A gente tem muita dificuldade em saber por onde anda o material das consultorias, porque a gente não tem uma referência num único lugar. acho que o professor Ogroscovich vai falar um pouco disso na apresentação dele, nessa questão das coleções, né, a ideia que isso esteja de alguma maneira na nuvem, né, aí Cláudia, aí pra todo mundo, pra que as pessoas saibam, ó, a Lina coletou um bicho lá em São Desiderio também, tá lá uma tricorrina com ela, ou o grupo lá de lágros coletou uma tricorrina não sei aonde, de preferência que isso esteja de alguma maneira, o Museu de Zoologia que tem a maior coleção de opiliões, cavernícolas, tá depositado no MISUSP, inclusive muito material de consultoria pra lá, as aranhas do Butantan, tá, então isso tem que estar com as lindas águas, que justamente são águas distintas, e que a gente tá num momento que a gente precisa ter essa possibilidade de checar informações, tá até não dizer besteira, a gente fala se o bicho é endêmico, não é, às vezes tem registro do mesmo bicho a 200 quilômetros de distância, tá, e esses ciclos anuais, dependendo da sua pergunta, as réptas são fundamentais, se eu quero testar que nível que eu cheguei à biodiversidade local, eu preciso de réptas, réptas implicam várias idas na caverna, réptas implicam também justamente, né, não jogar 50 trabalhos e falar que seus 50, é, 50 quadradinhos são réptas, né, uma vez só, necessariamente eu preciso voltar em várias ocasiões, tem bichos que aparecem só em algumas épocas do ano, pra gente, eles não estão a fim de aparecer sempre também, isso não implica que você não sabe qual é tal, e nesse caso, tá, réptas verdadeiras que seriam essas réptas que envolvem dois períodos secos, dois períodos chuvosos, né, dependendo da pergunta, a minha proposta aqui é que, é, do jeito que o decreto tá, na instrução normativa tá, tudo tem que ser mudado, tá, é, eu acho que, a gente tem uma experiência interessante, que é justamente isso, você tem abordagens boas, amostragens boas, possibilidades de estudos moleculares, né, se você pega justamente um gradiente claro, né, de coletas, utilizando métodos que são mais indiretos, é possível você fazer uma molecular e fazer um descritivo, pelo menos, molecular, diversidade, que eu possa encontrar ali, né, e a partir daí, eu posso ter outras abordagens, de repetições, de monitoramento, né, quando eu considero réptas, eu considero monitoramento, isso é um real monitoramento, até pra entender como aquela população que eu tô considerando tão distinta, ela se comporta, né, tanto pro conhecimento científico, quanto pra entender até que nível aquela caverna pode ser utilizada, tá, bom, pra mim, né, eu tô tentando responder essa pergunta, eu acho que não, né, considerando-se que essa IN ela tá sendo aplicada pelo menos há seis anos, né, eu já considero que mesmo que eu não tenha tido essa possibilidade de supressão de muitas cavernas, a biodiversidade, ela já foi sim perdida por diversos erros em cascata, desde a amostragem que não é padronizada, desde o envio desse material que às vezes não chega a diversos especialistas, desde a falta de pareamento de material pra eu ter certeza se o endemismo existe ou não existe, às vezes eu posso ter mais endemismo, desde essa problemática de análise de dados que a gente pode utilizar, eu fui bem sucinta, mas essas análises não estão tão complexas assim, é possível treinar pessoas, né, e ter respostas distintas do funcionamento do ecossistema, isso só vai agregar conhecimento, né, e não tô falando aqui da questão molecular, que a gente vai ter uma apresentação falando um pouco disso também, né, o Guilherme acho que vai explanar a experiência deles. tá, e nesse caso, tem a questão dos troglomorfismos que são negligenciados, ou que eu considero incomum, né, além de ficar falando trogloga e troglomorfismo, tá tudo isso lá, trogloga, tá cheio de troglomorfismo incomum, totalmente negligencial, e que não são mapeados, tá, se você encaixar isso em análises filogenéticas prontas de diversos grupos de animais, você detecta raridade, é um troglomorfismo incomum, só naquele peixinho X, que eu encontrei na caverna Y, pronto, por que que isso não pode ser considerado uma humanidade antropada e as B, né, a gente tem caracteres aí dentro de filogenias que são extremamente incomuns e estão sendo negligenciados, né, e aí a gente pode tá, perder uma possibilidade, isso aqui eu faço com um exemplar bem conservado, bem coletado, né, se eu tiver essa possibilidade eu utilizo alguma árvore já proposta pro grupo, no caso esse grupo até que tá bem resolvido, é um grupo que eu trabalho mais, e aí a gente tá detectando vários troglomorfismos que são os não considerados, por que que só a redução de olho e pigmentação trogloga não é só isso e não tem só trogloga, né, muito obrigada, desculpa, eu sabia que ia passar, preciso falar mais, e especial agradecimento ao ABC, pra mim é uma, fazer um bastante interessante, importante eu estar aqui, não que imaginei como bióloga formada lá por Ribeiro, um dia eu estaria aqui na sede da ABC, que eu considero demais, né, esse momento bem legal na minha carreira, agradeço a Vera que reforçou esse convite, a minha pessoa, demorei um pouco pra decidir que eu tinha umas viagens de campo, adiei uma viagem de campo, especial pra eu ir aqui, né, as diferentes órgãos de comento que tem financiado as imagens, e principalmente minha colega atual, mas minha ex-orientadora, Leonora Trajano, que tá aqui presente, né, que sempre compartilhou, sabe compartilhar muito bem conhecimento científico, acho que a ciência não tem dono, a ciência é universal e a ciência, ela tem que ser passada pra todos, isso na verdade, quando a gente entra na academia, um dos pilares fala que o que eu sei, o que eu conheço tem que chegar em algum lugar de alguma maneira, né, e ela sempre compartilhou isso muito bem, não só comigo, né, com vários outros atores, seja da biospedologia, da zoologia, de outras, tá, e os meus estudantes aí que são entusiasmados, às vezes, na pressão, mas... Muito obrigada, Obrigada.